Abertura 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 Eles se aproveitaram do fato de o supervisor fazer uma espécie de supervisão nos postos onde a empresa de segurança presta serviço. Assim, quando eles chegaram aqui na frente da sede da Funasa, estavam dentro do carro. O supervisor, um segurança e os bandidos. Dessa forma, os seguranças que estavam dentro da sede da Funasa foram surpreendidos. Os bandidos entraram e com um maçarico arrombaram um caixa eletrônico do Banco do Brasil. Eles levaram entre 30 e 50 mil reais, cinco revólveres, duas escopetas e coletes balísticos. Ainda segundo informações, dois assaltantes deram apoio à ação via fluvial. Eles, por intermédio de uma lancha, chegaram aqui por trás da sede da Funasa. Hoje pela manhã estiveram aqui policiais da Delegacia de Roubos e Furtos e também da Polícia Federal, que estão investigando o caso. Primeiramente, vamos fazer o trabalho em conjunto, aproveitando o trabalho dos pedidos da Polícia Federal e já colocamos a equipe de investigação já em campo para que possamos chegar o mais rápido possível nesses criminosos. Foi totalmente profissional o trabalho dos criminosos, mas vamos dar uma resposta o mais rápido possível. Vamos entrar em contato com a fluvial, com o interior, para que possamos, caso esses infratores tenham saído de Manaus, possamos chegar até eles. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. Agora, olha só a atuação desse pessoal, Amaral Augusto. Eles renderam o supervisor, porque toda vez que tem postos de vigilância espalhados pela cidade dessa empresa, os supervisores fiscalizam para saber se os vigilantes estão realmente na localização certa, se estão fazendo toda a vigilância conforme os requisitos da empresa. Na hora em que a empresa estava mandando o supervisor para fazer essa fiscalização dentro dos postos de vigilância, que são representados aí pelos funcionários da FUNASA, os bandidos renderam o supervisor, vestiram a farda e acabaram enganando os vigilantes que viram ali aquela movimentação dentro do veículo, mas nem sequer suspeitaram de que se tratava de um assalto. conseguiram apoio via fluvial, veja só você, tinha um outro veículo também envolvido e foram roubados cinco revólveres, duas escopetas, como o Fred Rocha muito bem trouxe para a gente. Para quê, Amaral Augusto? Para quê? Para, claro, cometer mais assaltos ainda e isso precisa ser coibido. A gente traz aí também que houve-se uma suspeita de que haviam sido levados as CPUs ali da FUNASA, por causa do sistema de vigilância, mas parece que essa suspeita não foi confirmada e eles têm as imagens do circuito interno de vigilância ali para poder identificar quem foram os autores desse assalto, de mais um assalto à caixa eletrônica, que agora está sendo invadido aí órgãos públicos. Por exemplo, o que aconteceu na Secretaria de Saúde da cidade, que também já teve seu caixa eletrônico, arrombado, Amaral? Muito bem. Eu quero que o diretor separe para mim aqui o que disse o delegado Adriano Félix, da Delegacia Especializada em Roupos e Furtos, que também entra no caso, mas você observou também que estava ali um perito da Polícia Federal, acompanhado de um outro técnico da Polícia Federal, exatamente porque a FUNASA é um órgão federal. O caso passa então a essa instância, contando com o apoio da Polícia Civil aqui do Estado do Amazonas, nas investigações. O que chama a atenção é o seguinte, foi uma ação orquestrada, muito bem planejada. Não é uma tentativa de arrombamento a um caixa eletrônico que surgiu hoje e que foi executada amanhã, que será executada amanhã. Não foi assim. Não é desse jeito. Trata-se de uma ação muito bem organizada, que conta com apoio fluvial, então eles montaram um esquema e a primeira informação para iniciar o plano de assalto é de que ali havia um caixa eletrônico do Banco do Brasil e que neste caixa eletrônico existia uma grande quantia em dinheiro. É partindo dessa informação, dessa premissa, que esses bandidos agiram. E agiram não como amadores, isso explica muito bem o delegado Adriano Félix. Solta aí, diretor. E já colocamos a equipe de investigação já em campo para que possamos chegar o mais rápido possível nesses criminosos. Foi totalmente profissional o trabalho dos criminosos, mas vamos dar uma resposta o mais rápido possível. Vamos entrar em contato com a fluvial, com o interior, para que possamos, caso esses infratores tenham saído de Manaus, possamos chegar até isso. Ação profissional. Uma ação de pessoas que estão trabalhando para o crime já tem tempo e que agem de maneira planejada. Observe bem, não levaram apenas o dinheiro do caixa eletrônico que foi arrombado e que passa por um trabalho de perícia da Polícia Federal, mas levaram também o armamento dos seguranças. Eles renderam a escolta armada e levaram todo o armamento, além de coletes, à prova de balas. Isso é um trabalho que precisa ser feito agora pela polícia, de inteligência, de investigação, para tirar de circulação esse tipo de quadrilha, que fica muito claro, não é daqui. Vem de fora. Chega aqui, observa uma vulnerabilidade, observa uma maneira ali de executar um plano e que esse plano dê certo. Neste caso aqui, até agora, deu, porque eles não foram presos e a polícia também ainda não tem pistas de onde estão esses assaltantes. Daqui a pouco a gente vai falar de mais destaque de polícia aqui no programa. Agora, você que está ligado com a gente, deixa eu falar uma coisa. Tem um número aqui no nosso rodapel, 81163529, que é o número do nosso WhatsApp. Você, por meio dele, envia a sua foto, envia seu vídeo, envia também a sua mensagem de parabéns para minha amiga Marcia Lasmar. É, quer mandar a sua mensagem? Parabéns, Marcia Lasmar! Obrigado por nos fazer companhia diariamente no programa Agora. Se quiser fazer isso, o nosso WhatsApp está aberto para a sua mensagem de feliz aniversário para a apresentadora do programa Agora. Aliás, se você quiser fazer isso por telefone, também as nossas linhas estão abertas. Vamos liberar a linha aí, diretor, para a gente falar com o telespectador agora? Tem telespectador na linha? Alô, bom dia! Alô? Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, aqui é um ouvinte que quer fazer uma... um parabéns aí para a nossa apresentadora. Muito bem, de onde você fala? Eu falo aqui do bairro de Ponta Negra. Muito bem, obrigado pela audiência aí na Ponta Negra. Eu conheço essa voz! Fale, Oxi! Fale, diga! Alô? Diga, Oxi! Diga! Seu cabra! Assim não vale! Pernambucano! Eu te pego, hein? Ele que me pega lá em casa. Ih, sossega, sossega! E aí, amor? Eu amo, Marão! Volte para a sua câmera ali. Eu amo, eu amo! Meu amigo Robson Teixeira está na linha do programa da comunidade, o esposo da nossa querida Marcia Lasmar. É só você e ela, meu amigo Robson. Não deu para enrolar, não. Ela descobriu pela voz. Você sabe, né? Bom, que eu durmo ouvindo essa voz à noite, contando as histórias do dia, do dia inteiro, a gente conversando lá. Como é que eu não vou reconhecer essa voz? Amor do Dordi! Deixa ele falar, deixa ele falar, Marcinha. Agora é com você, meu amigo Robson. Mostre aquele papo de dançarino de gafieira que arrematou. Aprenda! Ô, rapaz, eu estou hoje em ser um dançarino de gafieira. Na verdade, na verdade, eu queria desejar neste dia, já que ela... Eu sentou com uma história, né? Já que ela não descobriu de imediato, né? Então, vou ter que ser direto. Para tomar um tempo para as audiências. E a única audiência vai subir agora, hein? É, Marcinha, eu digo Marcinha porque você é uma pessoa importante para mim. Desejo neste dia muita alegria, muita saúde, muita felicidade, muita singularidade nas suas ações. Que você perpetue ao meu lado por muito tempo. Que essa data seja comemorada por muito, muito tempo. Eu sou uma pessoa felizada. Hoje eu sou guia, o presente é seu. Mas, na verdade, quem ganha um presente sou eu. Eu te amo demais. Desejo felicidade, parabéns. E isso aí. Porque eu... Sabe que eu sou bom com as palavras, né? Um beijo bem grande para a sua. Te amo. Eu te amo, amor. Te amo muito também. Obrigada, viu? Obrigada por ter ligado aí nesse dia. Ô, meu Deus. O pessoal está querendo que eu me acabe aqui. Eu me acabo depois, Lari. Depois a gente se acaba. Obrigada, viu? Por ter ligado. Obrigada pelas felicitações. Mas eu já tenho todos os presentes que eu preciso na minha vida. Que é conviver com você, que é uma pessoa maravilhosa. Ter o trabalho e ter os meus amigos maravilhosos. Que eu convivo aqui todos os dias. Obrigada, viu, amor? Obrigada, Ivan, por ter permitido a surpresa, viu? Zinho, obrigada, tá? Tá bom, amor. Um beijo grande, um abraço a todos. Mais tarde. Quando sair, entendeu? Mais tarde nada. Quando sair, te aguardo na cobertura, tá? Tá bom. É porque vai chegar voando, parente. Entendeu o negócio aí? Me aguarde na cobertura, porque vai chegar de... A gente viu o filme 50 Tornos de Cisa ontem, Mara. Não, isso aí não é legal, não. Deixa pra lá, vai lá, vai. Isso aí não é legal, não. Você de casa, obrigado pela audiência. Lembre-se, este é o programa da comunidade. É por isso que a gente abre espaço para essas declarações. Se você quiser participar com a gente, fique à vontade. Você sabe, aqui você tem espaço. Você fala ao vivo com a gente pelo telefone, falando o que acontece na sua comunidade, no seu bairro, no seu município. E quem sabe, também falando com a minha amiga Marcia Lasmar, que hoje faz aniversário. Aliás, Marcia Lasmar, neste dia que você completa aí mais um ano de vida e que isso é motivo de muita felicidade pra gente, também é o dia que acabou a tolerância em relação ao motorista que não obedece a faixa exclusiva para o ônibus, Marcinho. Isso mesmo, Maralho. De 5h30 até as 7h30 da manhã desta quinta-feira de hoje, em apenas aí algumas horas de fiscalização, várias multas foram aplicadas. O valor de cada multa é R$ 127,00, cinco pontos na carteira e é considerada falta grave. E a Maritana Santos esteve lá mais cedo conversando lá com os agentes de trânsito para trazer para a gente as informações e para vocês de casa ficar também muito bem informados para não ser pego aí desprevenido de surpresa e acabar levando uma multa e ainda pontos na carteira. Vamos ver agora a Maritana Santos. Olá, Maritana. Olá, Marcia. Olha, é isso mesmo. Hoje começam as fiscalizações aqui na Avenida Constantino Nery. Os agentes do Manaus Trans já estão aqui desde as 6h da manhã fiscalizando. Os carros que estiverem trafegando na faixa azul exclusiva para ônibus, os motoristas vão ser multados. Eu vou conversar agora com o Marlos Nicásio, que é chefe da fiscalização do Manaus Trans na zona centro-sul. Marlos, como será feita essa fiscalização? Essa fiscalização, na verdade, começou há um ano atrás, na implantação do BRS, em fevereiro de 2014. Desde lá já foi feito um trabalho de orientação, já preparando o cidadão sobre o uso exclusivo para o corredor, daquele corredor, para o transporte coletivo. Hoje, inicia-se realmente a fiscalização. Os veículos que insistirem em permanecer nessa faixa serão devidamente notificados, sim. E qual é o valor da multa? O Código de Trânsito, no artigo 8.4, prevê uma multa de 5 pontos na carteira, R$ 127,00 para aqueles condutores que insistirem nesse erro. Mas, muito além das multas, a intenção da Prefeitura é que haja conscientização, que percebam a melhor qualidade, a melhor velocidade no transporte coletivo, que é o principal beneficiário dessa nova norma. Agora, existem exceções, né? Quem vai poder, então, trafegar na faixa azul? Sim, somente poderão participar do corredor exclusivo os veículos, as viaturas da Polícia Militar, ambulâncias com sirene, corpo de bombeiros, os táxis com ou sem passageiros, isso é uma autorização dada pelo prefeito, e a condução escolar. Únibus de fretamento devidamente autorizados pela SMTU, por exemplo, ônibus do distrito que façam rota à Constituição Nery, também estarão autorizados a circular nesse corredor exclusivo. Ok, obrigada, Marlos, pelas suas informações. E hoje, Márcia, os condutores estão obedecendo as normas, viu? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Maridana Santos. É uma solução, né, Mara Augusto, que a gente tem que, que a legislação de trânsito coloca aí, pra poder tentar desafogar um pouco o nosso trânsito. A gente sabe que o nosso trânsito hoje tá muito pesado, efetivamente, agora que o ano vai começar, realmente, com todas as escolas aí já em aula, pessoal trabalhando, tendo que buscar menino em creche, escola, primeiro grau, segundo grau, e trazendo ensino médio, ensino fundamental e trazendo pra gente aí uma solução pra poder fluir esse trânsito todo. Então, é preciso que os motoristas, além de ter toda essa paciência que tem que ter todos os dias com o trânsito, com esse engarrafamento, com o nosso tráfego lento, precisa também ser obediente. Porque nessas horas é que a gente vê aí o resultado de uma programação de trânsito e se está tentando melhorar a situação. Então, é preciso que nós tenhamos essa iniciativa de obedecer as regras, né, Maral? Vamos explicar muito bem qual é o objetivo dessa medida. É priorizar o transporte coletivo. É fazer com que o trabalhador que sai, por exemplo, lá da zona norte da capital, lá do Nova Cidade, do Cidade de Deus, ou lá da zona leste do Jorge Teixeira, ou lá do Zumbi, tenha como chegar até o centro da capital em um tempo menor no coletivo que ele pega todos os dias. É fazer com que o transporte coletivo flua. Observe bem, a medida é importante. Priorizar o transporte de massa é fundamental para uma capital como a nossa, que tem uma frota de veículos aí que já está chegando nos 700 mil veículos, acredito, até passando disso. Passando os 700 mil veículos. É complicado, é muito carro para pouca rua. É muito carro para avenidas estreitas que precisam ser replanejadas, reprojetadas. Isso requer muito dinheiro. Desapropriar para alargar uma avenida requer um investimento enorme, coisa que hoje a capital amazonense não tem recurso para fazer. Então, o que se faz? Uma medida como essa. Prioriza-se o transporte coletivo. No entanto, observe bem. Dentro desse projeto aqui, que prioriza um corredor exclusivo de tráfego para os ônibus, é necessário ainda uma disciplina, um planejamento da SMTU, no que diz respeito ao trânsito do ônibus na faixa da direita. Porque o que acontece hoje? O motorista que utiliza o corredor da Constantino Nery, por exemplo, ele vai encontrar o ônibus no corredor exclusivo. Ali se foi uma faixa. E muito justa, para priorizar o transporte de massa. Mas ele também encontra o coletivo na faixa da direita. Sobra, portanto, para o restante da frota, apenas a faixa do meio. E aí, meu amigo, com todos os sinais de trânsito que tem, com todas as dificuldades que o nosso trânsito apresenta, é muito complicado. O motorista vai enfrentar congestionamento. Isso tem um impacto negativo. Impacto negativo na qualidade de vida, no desempenho profissional desse motorista, que muitas vezes passa uma hora, uma hora e meia, até duas horas, para chegar ao trabalho. E do trabalho para casa também é um outro sacrifício. Ou seja, se não tiver um planejamento específico para também retirar esses ônibus da faixa da direita, a gente vai ter uma Constantino Nery congestionada, um problema seríssimo. No que diz respeito à disciplina do motorista, em obedecer a faixa azul, muito bem, a multa está aí para isso. Ou o motorista obedece, ou ele vai ser multado. Ou ele obedece, ou vai ter que doer no bolso dele. A multa é baratinha ainda, na minha opinião. Poderia até ser um pouco mais cara, porque tem muita gente que não vai obedecer e que não está nem aí. que continua estacionando em calçada, que continua furando sinal vermelho, e que vai continuar trafegando na faixa azul, sem ser taxista, sem ser motorista de ambulância, sem ser motorista de ônibus de frota e de transporte coletivo. Isso vai continuar acontecendo. Portanto, tem que haver fiscalização. Agora, o desafio da SMTU é estabelecer um planejamento para retirar os ônibus da faixa da direita. Aí a gente consegue ter uma Constantino Nery justa, tanto para quem usa o transporte coletivo da capital, quanto para quem utiliza o carro nosso de cada dia. 11h25, dica de Marcelas Mata na ponta aí, só esperando por você. Marcinha! Amaral, olha só, Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso e cansaço das pernas. Veja como funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça a Varicel. Não troque de produto, troque de farmácia. Você encontra a Varicel em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben. 11 horas e 26 minutos, você de Parintins, Té Fé, você que está pertinho da gente aqui em Iranduba. Alô, Manacapuru, Manaciri, Careiro da Vazia, Careiro Castanho. Todo mundo ligado no programa. Agora é sempre bom tê-lo conosco nesse horário de almoço. Que bacana, é aquele horário especial que a dona de casa está preparando aquele peixinho frito, aquele baião de dois, principalmente o pessoal que está aqui no Careiro da Vazia, o pessoal que mora ali nos flutuantes. Alô, Costa do Curari. O pessoal gosta de comer um peixe nesse horário e as TVs estão todas elas. É impressionante. Ligadas, conectadas, sintonizadas com a gente. Obrigado pela sua audiência, é claro. Não vou deixar de agradecer você que está na Zona Leste de Manaus e que também sintoniza o SBT Canal 10. Obrigado por fazer conosco todos os dias essa rede de informações da comunidade. Obrigado por interagir com a gente pelo nosso número do WhatsApp. Hoje o programa desta quinta-feira, aliás, é um programa festivo, é um programa animado, é um programa com muita energia positiva, porque é um programa especial. É dia de aniversário da minha querida amiga e parceira de todos os dias, Márcia Lasmar. Aliás, Marcinha, deixa eu falar uma coisa para você. Fala que eu te escuto. Está vendo essa tela que está aí do lado? Ah. Vira para lá. Isso. Agora, diretor, pode soltar. Bom, Márcia, eu desejo que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, alegre, brincalhona, que traga bastante alegria e descontração para a nossa redação. E, acima de tudo, essa pessoa humilde que você é. Um abraço, um beijo muito grande para você. Sou seu admirador, Márcia Lasmar. Eu desejo muitas felicidades, muito sucesso, muita paz, muita saúde, que é o que, na verdade, importa, né? Porque toda a família dela tem muita saúde, muita paz. Márcia, querida, felicidade, muitos bens para você, muito grande de vida. Parabéns. Márcia, parabéns aí pelo seu aniversário, tenho felicidade, deu sucesso aí na sua carreira. Parabéns, Márcia Lasmar, e que você seja muito feliz aqui com a gente. Beijo. Isso é importante. Até o Dani Balada falou, Márcia Lasmar. É o Marcelo, o Dani Balada, é? Ela serve a importância da data. Até ele falou. É o Marcelo que é o Gangue Balada. Não, é o Dani Balada. Ah, Dani Balada. Não, o Júnior, o operador lá do Master, que a gente se encontra na passagem, ele sempre muito tímido. E aí, ele, oi, tudo bem e tal? Acabou falando também. Muito obrigada a todos vocês, amo todos vocês. E o Marcelo disse uma coisa, que você tem muitos anos de vida aqui com a gente, né? Isso é extremamente importante, eu quero, eu recebo. Obrigada, Márcia. Mas olha, eu vou te falar, Marcelo Lasmar, que hoje a gente vai mandar uma equipe de TV ali pra aquelas bandas da Zona Oeste da capital, que é pra filmar o negócio de um helicópterozinho vermelho que vai pousar numa cobertura. Você viu, né, diretor? O negócio hoje vai ser invocado, acabou que vai chegar de... Não, a coisa hoje vai... Rapaz, olha, 11 horas e 29 minutos no aniversário da Marcelo Lasmar também tem atração musical. Nós estamos recebendo hoje aqui no programa, Paulo Onça. Seja bem-vindo, meu companheiro. Eu tô aqui pra conversar também com o Paulo Onça, viu, Amaral? Que a gente tá aqui com um CD, um super CD, que vai ser lançado aí, que vai ser lançado aí amanhã lá no Teatro Amazonas, né? Como é que é aí? Teatro Amazonas, partindo das 20 horas, portões abertos, né? Vou vender meu CDzinho lá. Entrada franca, viu, minha gente? O pessoal pode ir lá à vontade. Participação de Simone Ávila, Filho do Samba, Bateria do Reino Unido e da Onça Velha também, né? E Cristina Oliveira. Que vai tocar muito, né? Vamos fazer uma hora e meia cantando lá. Vamos dar uma palhinha agora? Eu vim porque é seu aniversário, porque eu amo essa terra. Vai cantar o primeiro santo da onça. Feitinho de paixão. Vai, Cláudio. Queria o prazer do amor, assim desejando estou, e só vou sossegar. Oi, quando te conquistar, jogar todas as cartas vou, na mesa é pra decidir, quem sabe lutando eu vou conseguir. Fala pra Márcia, queria o prazer do amor, assim desejando estou, e só vou sossegar. Quando eu te conquistar, jogar todas as cartas vou, na mesa é pra decidir, quem sabe lutando eu vou conseguir. Ei, sem conseguir, joguei búzios para tê-la sem pavor, sem conseguir, fiz feitiço pra ganhar o seu amor, sem conseguir, tomei banho de arruda pra fluir. Corpo todo mal, sem conseguir, sem subornar, sem subornar teu coração. Com feitiço de paixão. Com feitiço de paixão. Com feitiço de paixão. Com a esperança de aprendiz, juro que eu vou te fazer feliz. Bem, gente, vou cantar uma inédita, que amanhã vocês vão ter a oportunidade de ouvir a onça lá. Ré menor. Promessas, só promessas, só promessas, de você amor, mas por favor, descarta. Promessas, só promessas, você me enganou, mas por favor, deslaça. Promessas, você zombou de mim, mentiu e foi o fim, mas o meu coração foi muito mais. Promessas, laçou a minha paz, já não lhe quero mais, vou seguir meu caminho, eu acordei, vê se me deixa em paz. Promessas, promessas, só promessas, de você amor, mas por favor, descarta. Promessas, só promessas, só promessas, você me enganou, mas por favor, deslaça. Você zombou de mim, mentiu e foi o fim, mas o meu coração foi muito mais. Laçou a minha paz, já não lhe quero mais, vou seguir meu caminho, eu acordei, Vê se me deixa em paz.